Olá pessoal, caros alunos, mais uma vez juntos, chegando ao final das nossas atividades, nosso ano letivo está próximo de acabar e eu quero dizer mais uma vez que foi um grande prazer estar com vocês, contribuindo para o aprendizado nesse longo período de afastamento social em virtude da pandemia do coronavírus, não é? Fico muito feliz de ter e estar participando e contribuindo com o aprendizado de vocês, ok? Mais uma vez aqui juntos, eu, professor Itam, já conhecido de vocês dos vídeos, não é? Das videoaulas de língua portuguesa da Secretaria de Educação do município de Feira de Santana. Na minha identificação, como vocês já sabem, eu sou uma pessoa de baixa estatura, sou afrodescendente, de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisários, meus olhos são castanhos, ok? Eu estou trajando um guardapó branco sobre uma camisa verde e estou usando óculos com aro preto e também estou portando aparelho dentário, não é? Ortodôntico. Então, nós vamos começar mais uma aula falando sobre gênero textual e hoje, antes de começar, antes de dizer qualquer coisa, eu quero ler essa pequena história, que eu creio que seja conhecida de todos vocês, ok? Então, para a gente dar início a nossa aula de hoje. O nome da história é o galo e a raposa, creio que seja uma história conhecida de vocês, é um conto, é uma fábula, uma história narrativa curta, então, que todos nós temos costume de ler e também aprendemos na escola, não é? Sobre fábula. Eu quero contar esta fábula para vocês para a gente iniciar, então, a nossa aula. O galo e a raposa, empolerado em um alto galho de árvore, o galo estava de sentinela, vigiando o campo para ver se não havia perigo para as galinhas e os pintinhos que ciscavam o solo. A raposa, que passava por ali, logo os viu e imaginou o maravilhoso almoço que teria se comesse um deles. Quando viu o galo de vigia, a raposa logo inventou uma historinha para enganá-lo. Galo, pode ficar sossegada, não precisa cantar para avisar as galinhas e os pintinhos que estou chegando. Eu vim em paz. O galo, desconfiado, perguntou, o que aconteceu? As raposas sempre foram nossas inimigas. Nossos amigos são os patos, os coelhos e os cachorros. Que é isso agora? Mas a espertalhona continuou. Meu amigo, esse tempo já passou. Todos os bichos fizeram as pazes e estão convivendo em harmonia. Não somos mais inimigos. Para provar o que digo, desça daí para que eu possa lhe dar um grande abraço. O que a raposa queria, na verdade, era impedir que o galo voasse para longe. Se ele descesse até onde ela estava, seria fácil de dar-lhe um bote. Mas o galo não era bobo? Desconfiado das intenções da raposa, perguntou, você tem certeza de que os bichos são todos amigos agora? Isso quer dizer que você não tem mais medo dos cães de caça. Tem? Claro que não, confirmou a raposa. Então o galo disse, ainda bem, porque daqui de cima estou avistando um bando que vem correndo para cá. Mas, como você disse, não há perigo, não é mesmo? O que? Gritou a raposa apavorada. São seus amigos, não precisa fugir, raposa. Os cães estão vindo para lhe dar um grande abraço, como esse que você quer me dar, mas a raposa, tremendo de medo, fugiu em disparada antes que os cães chegassem. Moral da história, muitas vezes, quem quer enganar acaba sendo enganado. Então, o galo e a raposa, com certeza, é uma história conhecida de todos nós. Não é? Então, com certeza vocês já leram, se não leram, já ouviram essa história. Então, o galo e a raposa é um gênero textual que todos conhecem como fábula. Então, esse é o nosso tema de aula de hoje, fábula. E com a habilidade que nós vamos desenvolver com mais um gênero textual. Ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Gosto muito de trabalhar com gêneros textuais e sempre afirmo, quanto mais gêneros, quanto mais habilidade de leituras diversificadas tivermos, mais habilidade para lidar com o mundo, com a vida cotidiana, também nós vamos ter, não é? De interpretar as coisas do dia a dia. Então, como nós sabemos, uma fábula é também um gênero textual do tipo narrativo. Se ela é do tipo narrativo, com certeza ela vai apresentar os devidos elementos da narrativa, que nós também já conhecemos. Quais são eles? O espaço, que é o local em que se desenvolve a história. O tempo, que ele vai ser representado através dos tempos verbais, dos modos e dos tempos verbais na história. Esse elemento, em uma narrativa, pode ser entendido de duas formas. De um lado, fala-se do tempo como a época em que a história ocorre. Há também nesse elemento a ideia de tempo, de duração da narrativa. Então, o tempo em que a história ocorre, a gente pode ouvir pela locução verbal. Era uma vez, não é? E aí, ao decorrer da história, nós vamos vendo através dos verbos, que geralmente estão no passado, não é? No pretérito. É a história sendo contada através dos verbos, não é? A indicação do tempo. Personagens. Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. O narrador, que é aquele que conta a história ao leitor. E o narrador, nós já sabemos, pode ser de três tipos. O narrador observador, que conhece a história e não participa. O narrador, que é personagem, que além de narrar, ele também é personagem, ele participa da história. E o narrador iniciente, não participa da história, no entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos dos personagens, não é? Das personagens. O enredo. Enredo é tudo o que se passa na história. É definido como uma sequência de ações que compõem a história. Conflito. Pode ser definido como uma situação problema, vencida pelas personagens em uma narrativa. Vencidas não, vivenciadas, perdão. Vivenciadas pela personagem, não é? As personagens durante a narrativa. Diálogo, que pode ser o discurso direto. É aquele que a gente já conhece, que vem com o verbinho de dizer. O personagem disse. Aí vem o travessão e é representada a fala como se o personagem estivesse falando diretamente. Então, consiste em reproduzir, literalmente, as palavras ditas por cada interlocutor, ou seja, cada personagem da história. A fala de cada um ocupa umas linhas separadas e é introduzida por travessão ou aspas, ok? O discurso indireto, a gente já sabe que é como se o narrador estivesse falando pelo personagem. Ocorre quando é o narrador quem reproduz com as próprias palavras as falas das personagens. E a estrutura? Estrutura também segue a mesma estrutura da narrativa, que é introdução, desenvolvimento ou complicação, clímax e desfecho, não é? A introdução, não é? Na introdução, há uma breve ambientação do espaço, o tempo, personagens e enredo. Ele vai dar uma ideia geral, vamos dizer assim, através da introdução. A partir da introdução, você vai começar a imaginar, vai começar a entrar na história e fazer seu papel de leitor como co-autor daquilo que foi escrito por um autor. Desenvolvimento ou complicação. aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. O clímax, que é o ponto mais tenso da história, quando acontece o momento de maior tensão da história, ou seja, quando o conflito chega no seu ponto máximo, não é? E o desfecho, que é o encerramento da narrativa em que se apresenta uma solução para o enredo, ou seja, o conflito, ele é, não é? resolvido. Então, e o que é mesmo a fábula? As fábulas são pequenas histórias que sempre trazem uma lição moral. Olha, é um traço forte na fábula a lição moral. Contada de maneira simples e tendo animais como personagens, ou seja, os animais são personagens, pode ser que apareçam humanos, mas os animais tomam ações de seres humanos. Eles falam, não é? Eles pensam direitinho, eles têm todas as atitudes de seres humanos, ou seja, eles representam os humanos. As fábulas são ideias para ensinar, ou melhor, as fábulas são ideais para ensinar e ao mesmo tempo entreter as crianças, não é? Então, a fábula também tem uma função didática, porque ela ensina muita coisa às crianças, não só às crianças, a quem lê as fábulas. Quais elementos caracterizam a fábula? Para começar, nós sabemos que os gêneros narrativos, eles têm uma origem oral. Primeiro eles começam na oralidade, não é? Para depois serem escritos. Com a fábula não é diferente. Então, quais são os outros elementos que caracterizam a fábula? Apresenta uma narrativa alegórica em prosa ou em poema épico, ou seja, alegórica representativa, é uma representação. Ok? Seus personagens são antropomórficas, ou seja, animais com características ou comportamentos humanos. Então, na fábula, como eu disse agora mesmo, não é? Os animais, eles tomam atitudes de seres humanos. Eles representam também as personalidades desses seres humanos. Através do comportamento dos animais, representam-se virtudes, qualidades e defeitos dos seres humanos. Então, eles vão representar, não é? Os seres humanos. Por exemplo, como vimos a raposa, a raposa representa a esperteza, ok? Então, por se tratar de um gênero transmitido oralmente, as fábulas costumam ter muitas versões. É claro que você, não é? Por passar de, inicialmente, de uma forma oral, não é? Ser falado, passado de uma pessoa para outra de forma oral, geral, muitas vezes a fábula, ela vai tomando, não é? Não outras formas, mas vai tomando outras versões. Presença de personagem tipo, ou seja, personagens que representam o comportamento humano de forma coletiva e não de maneira individual. Ok? É um comportamento, uma característica humana que muitos seres humanos têm, por exemplo, que vai ser representado através dessas personagens de tipo. Ou seja, como eu falei, a raposa que representa a esperteza, não é? Mas não é esperteza honesta, é uma esperteza que não é legal. Traz uma lição moral no final da história. Ok? Na história que nós vimos, aí temos todos esses traços. Vamos rever, então, a história para a gente rever esses pequenos traços que nós vimos, aí, essas pequenas características do gênero textual. Fábula. Ok? Vamos voltar lá à nossa historinha. Então, nós vimos aqui. Percebam que nós temos o galo e a raposa, que são dois personagens, não é? Que fazem parte da história. Apenas eles dois. Então, são poucos personagens que aparecem na fábula. Percebam que é uma narrativa curta, não é? Não é muito longa. Tem personagens. Percebam também os diálogos, são diretos, ou seja, as próprias personagens falam. Olha aqui o travessão que representam, os travessões introduzem as falas das personagens. Ok? Então, nós temos uma introdução, olha, empuleirado em um alto galho de árvore. O galo estava de sentinela vigiando o campo para ver se não havia perigo para as galinhas e os pintinhos que desciscavam o solo. A raposa que passava por ali, logo viu e imaginou o maravilhoso almoço que teria se comesse um deles. Quando viu o galo de vigia, a raposa logo inventou uma história para enganá-lo. Vejam que esses dois parágrafos, eles fazem uma introdução, eles fazem uma apresentação, não é? Das personagens e do que a gente já imagina que vai acontecer na história. A gente já vai prevendo um pouco, não é? Fazendo as nossas deduções do que pode vir a partir dessa primeira etapa da narração. Ok? E então, aí nós temos agora o desenvolvimento, não é? Que são os conflitos e o enredo da história que estão aqui, certo? Então, aí encontramos todos os elementos da narrativa, os personagens, os tempos, não é? Que são representados pelo verbo, ok? Aqui, estava, não é? De sentinela, ver se havia, ó, sempre no passado, geralmente no passado. Ok? Imaginou, tá vendo? Então, os verbos marcam a temporalidade da nossa narrativa, que é a fábula, não é? Que é essa pequena fábula que nós estamos lendo. Então, temos as personagens, como já disse, temos toda a trama, todo o enredo que se desenrola, o galo, a raposa tenta enganar o galo, não é? Para tentar devorá-lo, mas o galo não é tão tolo quanto parece. E aí, não é? Quando chega o ponto mais tenso da história, é quando, não é? Que a gente pode chamar de clímax, é quando o galo faz uma jogada, vamos dizer assim, com a raposa, não é? Para testar se realmente o que a raposa disse era verdadeiro, era verdade, que os animais todos hoje, aí na história, estavam vivendo em harmonia. E aí, o galo diz que os carros que os cães estão vindo e a raposa vai embora, não é? E aí, vamos para a conclusão em que, não é? O desfecho da história em que tudo volta ao normal. A raposa vai embora e o galinheiro volta a ficar tranquilo, ok? Temos, então, a moral da história, que é uma característica comum. Nas fábulas, olha aqui, moral da história, muitas vezes, quem quer enganar, acaba sendo enganado. Então, a nossa raposa está sendo, está representando a esperteza, mas como eu falei, a esperteza que não é uma esperteza positiva, é uma esperteza que engana para se aproveitar, não é? E o galo, ele representa uma pessoa vivida, sabida, que tem experiência de vida e que não se deixa enganar, não é? Por qualquer pessoa, não é? Então, o galo, que aparentava ser um indivíduo que poderia ser facilmente enganado, mostrou-se completamente diferente, mostrou-se um cara inteligente, um bicho esperto no sentido positivo, não é? E dobrou a raposa, ok? Então, a nossa aula de hoje, sobre fábula, não é? Está aí, a fábula, aqui algumas fontes, se você quiser pesquisar sobre a fábula, ok? Se aprofundar mais, como eu sempre digo, se você consultar a internet, mesmo que você não tenha acesso aos livros, você pode encontrar muita história boa, muitos livros em PDF, para poder ter acesso a essas histórias e ter um momento de prazer, não é? Uma leitura gostosa, imaginativa, como as fábulas e que nos ensinam muita coisa, ok? Então, não é? Aproveitem as férias depois das aulas e tentem ler o máximo de textos que vocês conseguirem, não é? Usem sua criatividade, seu tempo livre, não é? De lazer, para poder também ler, exercitar a leitura que é tão importante para nós. Então, gente, obrigado e até mais, até a próxima aula. Um abraço em todos. E aí 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 E aí